Foram a leilão as concessões de parques de iluminação pública das cidades de Aracaju em Sergipe, Feira de Santana na Bahia e Franco da Rocha em São Paulo. As empresas ganhadoras devem realizar investimentos de mais de 570 milhões de reais em melhorias num período de 13 anos. Essas são as primeiras cidades do país a conceder os serviços de iluminação pública nos moldes estipulados pelo governo. Agregamos um parceiro privado que de mãos dadas com o poder público, de mãos dadas com a prefeitura, prestará um serviço mais barato para a população, mais eficiente, com as possibilidades de trocas de lâmpadas por todas as lâmpadas de LED. As estimativas de economia, de energia, ultrapassam 50% em cada um desses projetos. Até o final deste ano, também estão previstos mais seis leilões que devem beneficiar 6 milhões de pessoas com investimentos de 1 bilhão de reais. Outros 46 municípios também estão estruturando projetos para conceder serviços de iluminação pública. Nós queremos que esse leilão seja um marco e um divisor de águas. Nós temos, seguramente, mais de 130 cidades, 40 ou 45 cidades de forma isolada e mais de 90 em consórcios estabelecidos, que vão significar um aporte substancial. Mas nós estamos falando de mais de 5.500 municípios no Brasil. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.